É um reforço de peso para a equipe de colunistas do Jornal Record. A mulher mais sexy de Portugal é agora colunista do nosso jornal e passa a assinar todos os domingos a coluna de Cristina. Falamos, claro, de Cristina Ferreira, a mediática apresentadora da TVI que todas as manhãs forma uma dupla de sucesso com o Manuel Guisgocha. Os leitores do Record podem passar a ler a opinião de Cristina Ferreira que promete escrever num estilo descontraído e despertencioso tudo sobre o lado mais sexy do futebol. A apresentadora vai lançar um olhar sobre as vidas pessoais das várias figuras do desporto desde Cristiano Ronaldo a Jorge Jesus, sem esquecer Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira ou Bruno de Carvalho. Cristina é uma das figuras nacionais com mais sucesso, tem cerca de 1 milhão e 200 mil seguidores no Facebook e é dona de uma linha de sapatos, um perfume com assinatura pessoal, uma marca de roupa e ainda um livro publicado. Para além disso, mantém o blog Daily Cristina. Há os 37 anos, Cristina Ferreira começa a escrever no Record. Mais um desafio numa carreira cheia de sucessos, os leitores do Record agradecem.